Oi, fãfuchas! Como é que vocês estão aí, minha gente? Solta o som de Jaker! Hoje nós vamos começar esse vídeo dançando! E aí, vocês percebem que eu não me soltava normal, né não? Mas ó, é o seguinte, vídeo de hoje, vim trazer pra vocês um cronograma da crise Eu postei aqui algumas máscaras que eu amo e eu resolvi trazer pra vocês a dica de um cronograma da crise Que é Baratex, dica baratinha pra você comprar e você pode ter um cronograma, recuperar o seu cabelo em casa, beleza? Vamos lá então! Antes de começar, você já sabe, né? Se inscreve no canal se você é nova por aqui, clica no joinha que ajuda muitão, tá? Porque o YouTube vai entender que você gosta dos meus vídeos e vai recomendar ele pra outras pessoas Então me ajuda muitão! Ativa o sininho de notificação aqui Porque esse canal, minha amiga, ele tem dica demais Tem dica de maquiagem, de cabelo, de faça você mesmo Que não falta que nesse canal é dica, né não? Então é o seguinte, vai ajudando aí, né? Se inscreve, compartilha com as amigas, me segue no Instagram e vamos ao vídeo de hoje Pra um cronograma... Conograma? Errou! Pra um bom cronograma capilar, a gente precisa saber o que fazer Quando fazer e como fazer Então ó, seguinte, você vai fazer o teste da água Tá? Vai tirar um fio do seu cabelo e vai colocar ele num copo da água E vai saber, e aí você vai descobrir o que ele tem que fazer Se empoiar, você tem que fazer? Mas se ele ficar no meio, o que você tem que fazer? E se ele afundar? Ok, então você descobriu o que o seu cabelo precisa Agora você vai descobrir o que você tem que fazer, ok? Então vamos supor que o seu cabelo, ele tá precisando de hidratação Então o ideal é que você consiga lavar o seu cabelo três vezes na semana Se você não consegue fazer isso, duas vezes, uma vez, ok Então a gente vai basear nisso, ok? Vou dar a opção de três vezes e de duas vezes Quem faz escova, lava o cabelo entre uma e duas vezes Agora quem é cachava, lava de duas a três vezes Então é mais fácil seguir um cronograma semanal Agora tem meninas com cabeliz que eu nem sei quantas vezes que lava Porque eu nunca tive cabeliz, né? Bom, vamos lá Se você lava o seu cabelo três vezes na semana Seu cabelo, ele precisou de hidratação Então você vai fazer o seguinte Hidratar, nutrir, hidratar Ok? Nessa semana Você lavou ele na terça-feira, você hidrata Você lava ele na quinta, você nutre E você lavou ele no domingo, você hidrata Ok? Na primeira semana Na segunda semana, você vai hidratar Reconstruir, hidratar Ok? Na terceira semana, você vai hidratar, hidratar, hidratar É, na terceira semana a gente só vai hidratar Na quarta semana, você vai hidratar Hidratar, nutrir, hidratar Entendeu? Você vai hidratar na primeira E você vai fazer a nutrição na primeira E na última semana Na segunda semana a reconstrução Na terceira só a hidratação E você vai basicamente fazer isso Por quê? Você vai fazer a reconstrução no seu cabelo A cada quinze dias se o seu cabelo estiver muito danificado E se ele estiver normal uma vez a semana E a nutrição, se o seu cabelo estiver precisando de nutrição É a cada duas semanas Ou seja, a cada quinze dias que você vai fazer a nutrição Porque senão você vai estragar o seu cabelo Ou se o seu cabelo não estiver precisando de nutrição Uma vez a semana já resolve, tá? No meu caso, ok? Agora eu vou dar dicas de produtos Pra vocês poderem fazer nesse cronograma Porque a gente sabe, gente Que a crise tá brava Que nós estamos tudo pobres E nós não podemos comprar muita coisa Então, vou dar dicas pra vocês De produtinhos pra usar nessas etapas aí, ok? Vamos começar com a hidratação Na hidratação, a gente tem cremes multifuncionais Como é Masterol Ele serve pra várias coisas E na hidratação ele é uma delas Mas além disso, eu vou dar dicas de máscaras Pra vocês hidratarem Como por exemplo Essa aqui Deita Cabelo da Muriel Cosméticos Ela é super hidratante Ela é uma máscara mega hidratante Eu acho que eu paguei 17 reais nela E ela literalmente Ela é antifreeze Repara, são os fios E ela é muito hidratante Tipo, mega hidratante Já tem até escrito nela Mega hidratante Mas além dela Você também tem opção de outras máscaras Como por exemplo Essa daqui Deixa eu pegar Aqui As duas Porque tem uma pilha de coisa aqui A que tem aqui dentro, gente É a máscara da Natura Porque eu só comprei o refil E coloquei aqui no potinho Vou deixar a foto dela aqui Se eu achar Se eu não achar Vocês procuram depois na revista Só tem uma de máscara de hidratação Lá pra cá Que é essa daqui Que eu amo, por sinal Tem essa da Salon Line Que eu paguei 13 reais Que é a máscara de babosa Ela é de hidratação E ela é muito boa Eu amo ela no meu cabelo Ela é bem consistente Olha, pra vocês verem Não sei se vai dar pra vocês verem Ela é bem consistente Tá vendo? E muito cheirosa O cabelo ficou maravilhoso Inclusive, tô precisando voltar a usar ela Eu tô testando outros produtos, né Também temos pra hidratação Os produtos da Scala Como esse aqui, ó Desmaia cabelo Ele até tá no outro Dica de máscaras Que eu gosto muito Esse aqui Ele é muito bom Porque ele é multifuncional E ele dá pra você fazer Uma hidratação bem legal nele E atrás ele vem dizendo Quanto tempo usar É bem legal Aí você vai pra parte Ah, perdão Ainda pra questão de hidratação Tem essa máscara aqui, ó Mega hidratante Que é um midilis pra onduladas Que eu amo Meu cabelo fica perfeito com ela, gente Disseram mesmo Meu cabelo fica maravilhoso dela Sem frizz, sem nada Eu sou apaixonada com essa máscara É a das melhores da Muriel, ok? Mas aí você passou disso E você quer fazer uma nutrição agora O que que eu vou fazer na minha vida, Fran? Bom, você tem máscara de nutrição Como essa aqui da Avon Que você não paga nem 17 reais nela De nutrição, tá? Também tem essa da Forbeauty Que ela é 19 e pouco Nutrição Olha pra vocês verem 19 e pouco Mas se você não tá querendo Gastar tanto assim Você quer pagar o quê? Menos de 10 reais Então o que que você vai fazer? Você vai comprar óleo de coco Passar no seu cabelo E vai utilizar O da escala de abacate De abacate? Não, de banana De abacate é pra outra coisa O de banana Como creme pra retirar o co-watch Fazer o co-watch pra retirar o óleo Você vai aplicar o óleo no seu cabelo No mínimo uma hora antes de aplicar a máscara Ou como eu faço Você pode dormir com o óleo de coco no seu cabelo Daí No dia seguinte Eu acordo Pego essa belezinha Passo em todo o cabelo Da raiz às pontas E deixo 30 minutos Enxago E minha nutrição está completa Gente E essa máscara custa 6,99 Eu não fico sem ela Simplesmente não fico sem ela Ela é maravilhosa Eu já compro potão assim Ela tá cheinha, né? Por que que ela tá cheinha? Porque é uma máscara que eu tenho usado muito Pra fazer isso E que eu tô amando Que ela é hidratante Na hidratação Eu amo ela Eu uso ela na hidratação Eu lavo o shampoo Passo ela Eu lavo o shampoo Eu passo com o shampoo Lavo o cabelo com o shampoo E passo ela Eu faço na omectação Eu faço tudo com ela É a querida Amido de milho Da escala Gente, eu quase chorei Quando eu vi essa máscara E eu fiquei louca Porque ela é maravilhosa Sério Ela é tudo que falam mesmo O cabelo fica muito lindo com ela Meu cabelo Meus cachos Ficam perfeitos com ela E ela também é muito funcional Igualzinho a de banana Então vale super a pena Aí na etapa De reconstrução A gente tem Duas máscaras da Avon Que valem super a pena Que é essa pretinha aqui De reconstrução Pra você poder usar E também essa de restauração intensa Na etapa de reconstrução Da Avon Techniques Que vocês podem usar Na parte de reconstrução Mas vamos supor Que você está querendo Fazer seu cabelo crescer Amiga Então ó Aqui uma dica de máscara Que vai auxiliar No crescimento E ela tem o poder De restauração Da sua fibra capilar Ela é de hidratação Mas ela tem o poder De restauração É a da escala Bomba de vitaminas Gente Explosão de hidratação Gente Máscara assim De explosão bomba Vocês tem que ter cuidado Que não pode usar sempre Ok? Eu mesma uso uma vez A cada 15 dias Quando eu quero Que o cabelo cresce Ou uma vez no mês Eu não Semanalmente Teve casos de pessoas Com o cabelo caindo Então não use sempre Tem gente que está usando Todo dia Seu cabelo vai cair Amiga Isso aqui é explosão De vitamina Seu cabelo vai cair Beleza? Então não usa todo dia Isso aqui é uma coisa Para você usar eventualmente Ok? Ela realmente funciona Mas não sim Bom gente No geral São essas máscaras São algumas Estão no outro vídeo Outras não Mas a ideia Era apresentar para vocês Uma opção de máscaras Para vocês poderem Fazer um belo cronograma Eu espero que vocês Tenham gostado Que esse vídeo Tenha te ajudado Se você ficou com alguma dúvida Fala para mim Nos comentários Ok? Que eu vou ajudar você E eu vou responder Conforme eu souber Porque eu também não sei tudo Eu estou aprendendo E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de me seguir Lá no Instagram A maquiagem Essa maquiagem aqui Que eu estou usando Deve estar no canal É isso É isso Um beijo Fica com Deus E tchau Não esquece de me seguir No Instagram Estou de olho Não esquece de me seguir